É o dia agora Baby, por que que não vou bem? Baby, tô com sota de sua Minha bebo eu te juro Sente eu tô no outro mundo Longe de ti minha vida é um absurdo Quando eu tava contigo eu era um mudo Pensei que longe de ti estaria tudo bem Mas eu me enganei aqui tá nada bem Mas que tu foge eu tô no além Quando eu acordo de manhã só penso em ti Hoje tu és o motivo de eu sorrir Quando olho na minha toalha Lembro de ti quando tava em molhada Desde que vence eu nunca lavei um lençom Baby, porque ali onde eu sinto Te smell crazy Baby, por que que não vou voltar? Eu tô com sota de sua Baby, eu tô com sota de sua Eu tô com sota de tudo Eu tô com sota de tudo Agora sou toma voado Eu tô com sota de sua Por ti eu tô apaixonado Agora sou um ano estressado Por que que não bebo eu te juro Sente eu tô no outro mundo Longe de ti minha vida é um absurdo Quando eu tava contigo eu era um mudo Pensei que longe de ti estaria tudo bem Mas eu me enganei aqui tá nada bem Aqui tu foge eu tô no além Quando acordo de manhã só penso em ti Pois tu és o motivo de eu sorrir Quando olho na minha toalha Lembro de ti quando tava em molhada Desde que vence eu nunca lavei um lençom Baby, porque ali onde eu sinto Te smell crazy Baby, por que que não vou voltar? Eu tô com sota de sua Eu tô com sota de sua Eu tô com sota de tudo Eu tô com sota de sua